Gente, eu tenho orgulho de dar uma notícia muito bacana. Sabia que a PPA está completando 40 anos? São 40 anos investindo em tecnologia e segurança. Tudo pensando em proteger você e sua família. Somos a empresa líder na automatização de portas, portões e cancelas na América Latina. E você ainda tem uma linha completa de câmeras, gravadores, controle de acesso, cercas elétricas. Então, vamos comemorar juntos essas quatro décadas de sucesso da PPA.